Olá, Tema do Lobo, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Hoje nós viemos aqui para cantar com vocês, aí em casa, algumas musiquinhas que nós cantamos lá na escola. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas a tardinha alça a poente, junto a mamãezinha dormirei contente. Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, eu pego as criancinhas para fazer lingau. Hoje estou contente, vai haver festança, tenho um bom petisco para encher a minha pança. Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, eu pego as criancinhas para fazer lingau. Hoje estou contente, vai haver festança, tenho um bom petisco para encher a minha pança. Olá pessoal, eu sou a Kátia. Vamos cantar uma música juntos? Vocês conhecem a música da baleia? Começa bem assim. A baleia, a baleia é amiga da sereia. Ela faz tibum, ela faz tibum. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, os seus pezinhos ele se escalcham. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Gavião, 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 gavião. Beijo, turma do lobo. E aí, turminha do lobo, vamos cantar? Fui morar numa casinha, enfestada de cupimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Nós esperamos que vocês tenham gostado e fiquem bem. Até a próxima!